Bom, aqui na delegacia de Piabiru, uma situação de flagrância. O doutor Marcelo, juntamente com a sua equipe, acabou surpreendendo um cidadão, um preso, que foi ao médico e esse preso acabou aí trazendo para a delegacia uma certa quantidade de droga, doutor. Como é que aconteceu isso? Bom, como é de prática aqui, o pessoal que está encarcerado aqui na delegacia acaba pedindo para frequentemente ir até o médico, que está passando mal. Infelizmente, a gente tem essa atribuição de levá-los também, né? E nessa oportunidade, o rapaz foi lá e os policiais viram uma esposa de outro preso que estava lá por acaso e acabaram achando estranho. Essa senhora foi embora e na hora que a senhora foi embora, os policiais perguntaram o que ela estava fazendo lá e o pessoal do posto de saúde acabou dizendo que ela não tinha feito nada lá, o que chamou a atenção. No retorno para a delegacia, esse preso tinha pedido para ir ao banheiro e ao retornar aqui foi revistado, foi encontrada a droga com ele, ou seja, ela deixou a droga no banheiro esposa de outro preso, acabou deixando para esse preso aqui para que ele adentrasse no secate aqui com essa quantidade grande de maconha. É cerca de quase 70 gramas de maconha? Isso, 66 gramas e um pouquinho, né? E fica bem evidente que caracteriza o tráfico de drogas, né? Na nossa opinião, e porque ele ia certamente revender essa quantidade grande dentro da carceragem. Além disso, tinha uma bateria de celular? Além disso, uma bateria de celular e, por coincidência, na última revista que foi feita, próximos às coisas desse mesmo preso, foi apreendida uma bateria de celular. Então, tudo indica que realmente a encomenda se deu de alguma forma que a gente não sabe ainda, ou durante a visita, ou eventualmente ainda existem celulares ali dentro, e que o marido dessa senhora aí que está preso acabou combinando essa entrega com esse outro preso que teve que ir ao médico. Agora, isso não é a primeira vez que acontece, né, doutor? Frequentemente aí a polícia tem flagrado algumas situações parecidas. É, com relação a um episódio como esse, de a droga ter sido entregue num posto de saúde, foi a primeira situação de flagrante. Mas em revistas que são feitas aqui, a gente costuma encontrar algumas quantidades de drogas sendo passadas por familiares, né? E essas pessoas, é importante que se diga, né? Essas pessoas acabam ficando também presas em flagrante. Os familiares acabam sendo presos em flagrante, mesmo com pouca quantidade de droga, porque fica muito caracterizado que essas pessoas estão fornecendo. Ainda que, eventualmente, se diga que a pessoa que está lá dentro apenas iria usar a droga, quem traz é enquadrado por tráfico de drogas. De uma maneira geral, nós entendemos também que aquele que solicita a droga, que contrata essas pessoas, ou que combina com essas pessoas, também tem envolvimento no tráfico, elas também estão sendo autuadas por tráfico de drogas. Nesse caso, tanto o preso quanto a senhora que levou a droga para ele vão ser autuados e a gente ainda vai apurar a participação do marido dela, que provavelmente também, né, deu a dica, combinou com ela para que ela trouxesse e talvez ele também, dependendo da oitiva das pessoas aí, ele também acabe ficando preso em flagrante. Embora os dois homens, repito, já estejam presos e ela vai, a partir de então, ficar presa aqui e vai ficar à disposição da justiça. Vale ressaltar que esse cidadão estava preso aqui e já respondia por um crime de roubo, né, era suspeito de estar envolvido nessa situação. Isso, exatamente. Era a pena agravada agora. Sim. Agora, na verdade, isso se trata até de um novo processo. Esse processo que ele responde por roubo continua respondendo da mesma forma, ele está preso por isso. E agora ele também está preso por tráfico de drogas. Então, eventualmente, se essa prisão em flagrante dele for convertida em prisão preventiva, mesmo que, no caso do roubo, ele acabe pegando um regime semiaberto ou aberto, é muito provável que ele continue preso pelo tráfico de drogas, agora até ser julgado, até o final do processo.